Tudo que move é sagrado Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama der Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado, meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar E andar junto Primavera poder gostar O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Para ser o que for pra viver Para ser o que for pra viver Tudo que move é sagrado Remove as montanhas Com todo cuidado Meu amor Primavera poder gostar Make haste Para ser o que for pra viver Sa Victoria E se cumpriu Ou sobre или chava É gu crecendo Aปreo poder gostar Deодно